Paulo Sérgio, Diego e Maílson, você já sabe, é música de qualidade, aqui no Fatos e Imagens, segundo bloco. Vem comigo, vem! Eu não faço ficar sem seu amor aqui, que saudade que dá, chego até nós de mim. Meu amor é assim, louco e sincero demais, sentimentos em mim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão, arrancou de mim, a paz, o sorriso e a razão. Uou, 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 uai, é o som da viola que no pente chora, vai? Nessas toques de lua jogado na rua, vai? Ai amor, ai amor, nessas toques de lua jogado na rua, vai? É o som da viola que no pente chora, vai? Essas bandas de lua jogando na rua Ai, amor, ai, amor Essas bandas de lua jogando na rua A lança é emoção Simbora, na gente Irmã, sensação vivo pra vocês Aô, sensação vivo pra vocês Dará com voz de som O irmão se acorde Disse que eu já dormi Depois me ligue aqui Eu nem sei O que vai que é nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderista agora no espaço e no modo lunar Ó, que chato E se eu tivesse agora Beijão aqui no Caribe Deus me livre Poderista agora no hotel O que vai que é nesse inverno? O que vai que é nesse inverno? Mas eu Eu Domingos de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingos de manhã 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 Depois me liga aqui Eu nem sei o que faria nesse belo Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Por eles agora não se passam em uma luna Oh, que chato, que se ativesse agora Beijando, batendo o carinho Deus me livre Por eles agora no hotel Vem estrelas e no mar Mas eu, eu, eu Previsar aqui Se perturbar Domingos de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz solo Domingos de manhã Previsar aqui Se perturbar Domingos de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz solo Domingos de manhã 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 Estou ao lado da diretora social da Carminha Vai participar mais uma vez do programa Fatos e Imagens E trazer as novidades para o amigo telespectador Carminha, boa noite Boa noite, é um prazer estar aqui com você novamente A gente fica muito feliz É só alegria, né? É só alegria quando você está aqui Muito bom, né? A gente está aqui na terceira idade, amigos para sempre Felizes, dançando Porque dançar é muito bom Então eu convido a todas as pessoas Ou todo sábado nós estamos aqui Se bem que a gente está tentando fazer uma experiência no Entre Riense Mas gente, nós vamos estar sempre aqui Não vai ser sempre no Entre Riense, não Nós estamos só fazendo uma experiência Para ver se vai dar certo Porque a gente está precisando disso E é um baile de amizade Não é porque a gente... Nós vamos ajudar o Entre Riense Entre Riense ajudar a gente também Não é? É uma parceria É uma parceria Nós vamos fazer baile sempre Porque nós nunca vamos deixar esse clube lindo, maravilhoso Para... para trás, não Nós vamos continuar aqui nesse clube Porque esse clube é da terceira idade E é dos amigos Então é só uma experiência Bom, um exemplo hoje aqui Paulo, Sérgio, Diego, Maílson Realmente uma música muito boa E as pessoas se divertindo Muito bom Eles são muito bons Todo mundo falou onde está Esse conjunto Paulo, Sérgio, Diego e Maílson Eu falo sempre assim Diego e Dieguinho, né? Mas agora eu aprendi a falar Maílson É muito bom o conjunto E a gente espera que as pessoas continuem vindo, né? Verdade Seja a música Seja a música Igual agora A próxima música É que as pessoas venham Para quê? Para participar junto com a terceira idade Então no próximo sábado É, Serginho de Paulo Muito bom, muito bom Agora é muito importante que todos os sábados As pessoas passem por aqui Claro Venham se dançar, se divertir Que é um ambiente realmente familiar Com certeza Um ambiente aqui é familiar É de amigos E amigos para sempre, né? Agora a terceira idade não é só baile Não, não tem só baile não A gente aluga para festas É, a gente aluga para muitas coisas Que a pessoa, é aniversário de criança É casamento Desde que a gente não deixe passar de onze e meia Porque a gente tem problemas aqui, assim Tem vizinhos, né? Então tem uma hora ali Para não ter mais barulho Você está entendendo? Música, álcool Sempre tem, né? Então até umas onze e meia Dá para ir Depois a gente fica um pouco, né? Receioso de passar do horário Agora a terceira idade vai fazer também Uma viagem agora em abril? Vamos Nós vamos para Paraty, gente Nove, dez, onze e doze de abril Então eu convido as pessoas Ainda tem algumas vagas Então eu espero que Quem quiser fazer esse passeio com a gente Esse é o primeiro que eu vou fazer Depois que eu entrei de diretora social É o primeiro, assim Para longe Eu já fiz outros Para perto Mas para longe é o primeiro É o primeiro de muitos Que eu espero Que as pessoas Chegam mais perto da terceira idade Venham saber o que a gente tem de bom, né? E esse passeio vai ser assim Um encontro maravilhoso Tenho um coração Dividido entre as pernas Tá aí a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram E esse coração Não consegue se conter Mas vir na paz Pobre coração Um sempre escravo da aventura Quem der nasceu um peixe Pareceu limpo Do aquário vergonha Fazer borbulhas de amor Pra te encontrar Passar a noite Enclado Dentro de ti Um peixe Arrebentou De corais Duma cintura Fazer silhuetas De amor A luz Tá boa Nossa Senhora Está louco Dentro de ti Andra cintura Andra coração Que essa alma Necessita de ilusão Só olha o coração Não te enche a sua alma A dor Esse coração Não consegue se conter Mas vir na voz Um pobre coração Um sempre escravo Da aventura Quem der nasceu um peixe Pareceu limpo Do aquário vergonha Fazer borbulhas de amor Pra te entregar Passar a noite Claro Dentro de ti Um peixe Parei feco De corais Uma cintura Fazer silhuetas De amor A luz Da luna Nossa senhora Está loucura Dentro de ti Uma noite Maram Minos Até o fim Música Música Agora vem aí O aniversário da terceira idade Nossa esse vai ser show É Ai Esse baile é esperado Dia 30 de maio Nosso baile é com Serginho Toledo Quem quiser sua mesa Vai reservando uma vez Que já está Lotado Serginho Toledo Dia 30 de maio Aniversário da terceira idade Quantos anos a terceira idade 16 16 anos 16 anos Com Serginho Toledo E a mesa você pode adquirir através do telefone Através do telefone 2255 5779 Que é o da Cleia E o meu 99026231 Ou 988294678 Serginho Toledo e banda Serginho Toledo 30 de maio 30 de maio Agora tem um antes É verdade É Agora dia 4 De abril No sábado de aleluia Tem um baile Com a banda gente Não é só o gosto de mel não É a banda completa Nós estamos vendendo a mesa A 40 reais E esse baile Nós vamos fazer no entreriense Nós vamos fazer mais uma experiência E eu conto com todos os associados do entreriense Associados da terceira idade E não sócios também né Que gostam de naçar Vem dançar com a banda Gosto de mel É a banda Não é só o gosto de mel não Tá certo Tá certo Carminha muito obrigado Eu que agradeço Diretora social Eu que agradeço Dando uma forcinha pra gente Muito obrigada Jorge Amigos para sempre Você já sabe Aqui no Fatos e Imagens Amigos para sempre Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem uma Da alma da mulher Ninguém sai como o coração Sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Com grande amor no passado Se transforma em abenção E os dois lado a lado O coração Não existe saudade Mais importante E de um grande amor ausente Dura feito de amante Corta A ilusão da gente Vão com a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente E espera também querer ir E sei que não será sofrer Se o futuro lhe trouxer O passado de volta Um semblante de mulher Quando tendo goção Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver estímulo É como ter mulheres de milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido na vida Encontrar Ninguém pode odiar A felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a ração Não sabe Quem vai machucar Quem ama nunca Sente medo De contar os seus segredos O sinônimo de amor É clamor O amor é feito de paixões E quando perde a ração Não sabe Quem vai machucar Quem ama nunca Sente medo De contar os seus segredos O sinônimo de amor É clamor Beleza Continuamos aqui na terceira idade Eu estou ao lado da Leny Vai participar pela primeira vez Falando com a gente Mas sempre participa dançando Né Leny? Com certeza Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem Graças a Deus Você falava comigo que dia 2 de maio Vai ter um evento diferenciado Lá no Monte Castelo Exatamente O que vai acontecer lá, Leny? Nós vamos fazer Pela primeira vez Na festa lá Da nossa padroeira Nossa Senhora de Fátima O desfile da coroa Mais enxuta de Três Rios É para as coroas Que estão nos assistindo Que queiram fazer a sua inscrição Como é que faz? É só me procurar Eu vou deixar o meu telefone Depois Vou fazer vários cartazes Deixar o número de telefone A pessoa entra em contato E aí a gente vai Ou vai lá em cima Participa da missa E me procura Que eu vou estar sempre lá Vai ser dia 2 de maio Coroa a partir de 55 anos Até 75 Por aí Está enxuta Está gostosa Está com a gente Está certo, Leny Muito obrigado Sucesso Tudo bem Conto contigo lá Valeu Patos e imagens Uma coroa mais enxuta Do Monte Castelo É moda que é mais Tão tá fácil vingar Sem seu amor em mim Que saudade vinda Chega a ter dó De mim Teu amor é assim E sincero demais Sentimento sem fim Amo você Ninguém ama Ninguém ama assim Ninguém ama assim Sombra na escuridão Tu arrancou de mim Há mais um sorriso E a razão Uou, 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 ai É o som da viola que no vento chora Ai, amor Ai, amor Essas doites de lua jogando na rua Aô, paixão Segurando a bolera apaixonada Ok, continuamos aqui na terceira idade, amigos para sempre Com o rei e com a Regina Casal 20 Curtindo todos os grandes eventos Dançando pra caramba Vem, rei Com certeza Vamos aproveitar o sábado Porque hoje é sábado Mas não é domingo Ah, mas nós estamos treinense Verdade E com a ajuda de vocês Estão sempre a galera todinha aí Aproveitando o dia a dia Valdiné, saco o dia no esqueleto Isso Com certeza Mas eu fico muito feliz quando eu vejo vocês aí Eu danço Eu danço porque vocês incentivam a gente dançar mais Não, você danço A nossa galera também, né Olha, eu gostei de ver vocês dançar o forró Vocês dançaram o celesta Vocês dançaram música sertaneja Ali no ritmo frenético A gente dança tudo que vem na pela frente A gente dança até sem música Você vai dançar agora Agora aqui exclusivo Para os assinantes do Fatos e Imagens Com certeza Vamos lá, o casal Aqui é a musiquinha lá Vamos lá, vamos lá É o rei participando agora Agora eu quero ver Segura, gente É o Fatos e Imagens É isso aí Direto da terceira idade Amigos Mas não está saindo do show Quero ver se acorde Se acorde, meu filho Oh, meu pai Valeu, rei Um abraço Vamos lá, Jorge Vamos lá Alex, nosso amigo É isso aí Obrigada Muito obrigado Agradeço vocês Para essa oportunidade E apareça cedo É, que doido Valeu Em revelar a mistéu E tenha fé E quando sem leus das O coração de uma mulher Como é triste e a tristeza Bendiga Com um sorriso O céu procura na luz A imensidão do país Quem tem amor na vida Tem sorte E quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte E ninguém pode ser O dia felicidade está Oh, 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 oh O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo E conta dos seus segredos Sinônimos, amor, é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo E conta dos seus segredos Sinônimos, amor, é amar 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 Tento me esquecer Só pra te esquecer Quantas de periza Você me faz Tropecei nas cedras Do meu caminho Fui amar Fui amar Fui amar Não devia mais Mas talvez E mais uma vez Eu acabei Sozinho Fui amar Aquele Não devia mais E mais uma vez E mais uma vez Eu acabei Sozinho De ser Com Obrigado. Obrigado.